ensinava a palavra nas sinagogas, ele também ficou confuso quando ouviu algo acerca de novo nascimento. Eu quero que você preste minha atenção, porque essa palavra me veio no Espírito, orando. E a gente tem acompanhado o passo a passo da igreja. E temos visto que muitas pessoas deixaram de viver, fazer ou se comportar como um cristão deve. A gente vai ver aqui na palavra hoje, como um cristão vive. Eu sei que todos aqui, a grande parte, passaram pela experiência do novo nascimento. Muitos já foram tão fomeados, ganhadores de vidas, pessoas de oração, de leitura da palavra. É evangelismo na praça, olha comigo. É sela hoje, é louvorzão. E nada se perdia. Mas o tempo foi passando. O fulgor, a força, o fogo, foi se esfriando. Foi acerca disso que Jesus falou para uma das sete igrejas, quando disse a ela, volta ao primeiro amor. Você sabia que esse risco maior é para nós, ministros e liderança? Que às vezes alcançamos uma estatura e nos acomodamos nela. A gente não bebe mais, não fuma, não pega, não faz coisa errada. Mas quem foi que disse que isso pode ser uma muleta para a nossa salvação? Eu policio minha vida muito, porque de acordo com a palavra, é por nós, liderança, que começa até chegar lá atrás. E quantas pessoas que se envolveram um tempo atrás, não se desenvolveram e até hoje permanecem onde está, desde quando chegou na igreja. Existe um plano de Deus para cada filho seu, para cada homem e mulher nascido de novo. Alguns seguirão a carreira ministerial, outros diaconal, outros levita e outros intercessores e assim por diante. Mas existe um plano de Deus para cada cristão. E devemos entrar nele. Mas, qual é a idade da sua filha? Dois aninhos, Esther, né? É Esther Radassa ou é só Esther? Só Esther, Radassa é a mãe. E ela nasceu com o tamanho que ela já tem hoje? Não, né? Nasceu menor, foi? Nasceu menorzinha. Menor. Aí com dois anos, já está andando, fala tudo. Já não corre nem de mim mais, dá cheiro em mim. Só corre de Chico. E quando ela estiver com cinco anos, você espera que ela esteja com a estatura de dois? Maior, né? E quando ela estiver com dez, você espera ela com a estatura de três? Não. Quando ela estiver com quinze, você espera ela com o tamanho de oito? Não. Nem fisicamente e nem mentalmente, não é isso? Você que chegou na igreja há tempo atrás, já cresceu? Houve desenvolvimento em sua vida? Faz vinte anos que eu sirvo a Cristo. A minha vida foi um decolar.com Assembleia de Deus, auxiliar local, auxiliar oficial. Ia partindo para o diaconato, quando a gente mudou de ministério. No outro ministério, fui do corpo diaconal, liguei a primeira célula, fui lúter de macro, fui pastor, pastor de igreja. Aí depois, pastor de ministério. A unção foi corrigida para apóstolo. Nossa vida é isso aqui. E por quê? Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Mas eu tenho focado no alvo da minha vida. Que é Jesus. E por focar nesse alvo, é exigido. Não é opção. Existem exigências para a vida ministerial, diaconal, líder de célula e daí por diante. Mas iremos comparecer diante do trono branco do Senhor. Não para julgamento, porque quem está lá já está salvo. Mas para recompensa. A gente estava na reunião aqui, segunda passada que eu gosto. A outra não foi? Sei lá, nem. Foi segunda agora. A gente entrou em um assunto sobre a base e o alicerce. A Bíblia diz, a pastora, nós foi realizamos aqui, já achou na hora a passagem. Que diz que uns colocarão sobre a base. A base é Cristo. Digamos que a base é isso aqui. Aqui está a base. E uns levantarão a obra acima dela. E a Bíblia diz que as obras de um serão de ouro. E outros de prata. Outros de pedras preciosas. Mas de outros de madeira. Outros de palha. E outros de feno. E a Bíblia diz que quem vai provar ou aprovar a veracidade, o valor da obra que nós fizemos por ele e para ele, é o fogo. Você sabe que fogo serve para tirais e purezas de ouro, prata e pedra preciosa. Diga, quanto mais fogo, mais brilha. Mas o que é o fogo para madeira, palha e feno? É um perigo. É um perigo. Você está fazendo alguma coisa para o Senhor? Qual é a qualidade do serviço e da obra que você tem acrescentado à base que é Cristo? Eu não vou entrar nesse lado. Mas era necessário falar nisso. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Vamos ver o que é os três principais versículos que eu conheço sobre o novo nascimento na Bíblia. João capítulo 3 é o primeiro. Vamos ver. Do versículo 3 em diante. Diz assim. Jesus respondeu-lhe declarando. Em verdade, em verdade, te asseguro. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus questionou. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te asseguro. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é na insílio da carne, é carne. Mas quem nasce do Espírito, é Espírito. Esse é o primeiro versículo que eu encontro na Bíblia, falando sobre o novo nascimento. E quando se fala disso, para quem não conhece a Bíblia, de fato, há uma interrogação. O homem pode nascer novamente? Para isso, temos que entender quais são as três partes dessa palavra homem. Homem, quando foi criado, foi criado Espírito, alma e corpo. Após o pecado do homem, você vê em Gênesis capítulo 6, Deus falando com Noé. Noé, toda carne, a palavra carne, aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 6. Toda carne pecou. E o que é carne? Diga assim, o estado decaído do homem. O homem era um ser, onde o seu Espírito tinha contato e intimidade com Deus. E pelo Espírito, ele dominava a alma e o corpo. O homem em pecado, carne. O seu Espírito ficou amortecido. E a alma e o corpo tomaram conta da direção do homem. Não havia mais contato com Deus. Quando você vê um homem matando, roubando, mentindo, ele está no estado caído, carnal. Porque a Bíblia diz, não mate, não roube e não minta. Adão, no seu estado original, ele era incapaz de cometer essas coisas. Mas como ele pecou e caiu e gerou um filho, Gênesis capítulo 5, versículo 3, a sua imagem e a sua semelhança. Aí foi sete. Mas antes de sete, vem no capítulo 4, dois irmãos. Quem são? Abel e Caim. A Bíblia diz que um matou o outro. Caim matou Abel. Mas por quê? Porque a natureza do homem que se comunicava com Deus para obedecer, ele estava morta. O homem não entendia mais se Deus queria ou não. Porque antes de Caim matar Abel, Deus falou com ele. Não faça isso. Ei, seu semblante está maligno, com raiva. Por quê? Se você fizesse o que era certo, eu recebia você e sua oferta. Mas saiba, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo, senão ele vai te destruir. Deus não foi um pastor, não foi um pai, uma mãe. Deus falou com Caim. Mas Caim não entendia. As suas naturezas não eram mais compatíveis. Havia o vazio que está, o abismo. Isaías 59, o pecado, separando o homem de Deus. Mesmo assim, ele matou o seu irmão. Olha, eu estava conversando com uma pessoa no telefone hoje. E se você olhar, vamos fazer por aqui pela igreja. O lugar que Netinho está, Netinho está. Vou falar na antiga aliança. Isso é o lugar santíssimo ou santo dos santos. Havia um véu aqui. Esse véu impedia o povo de estar aí, vim para cá. Onde vocês estão, chamava-se santo lugar. Apenas levitas e sacerdotes podiam transitar. No prédio anexo, ali estava o átrio ou o pátio. Onde qualquer pessoa, qualquer fiel poderia transitar. Então, diga o templo, três partes. O homem, três partes. A parte que Deus descia e se comunicava no templo, não era átrio e nem santo lugar. Era lá, no santo dos santos. A parte que Deus veio, entrou, ficou. E se comunica. Não é no átrio, corpo. Não é no santo lugar. Alma, era no santo dos santos. Diga, no meu espírito. Então, Deus não tinha lugar no santo dos santos, do homem. Porque estava morto. Diga, Jesus veio. Rasgou o véu. E deu condição do homem nascer de novo. E ser uma nova criatura. Diga, aí, Deus veio para o santo dos santos. 1 Coríntios 17. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Deus está em nós. Por causa do novo nascimento. Preste bem atenção. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito, não pode ir para o céu. Se não pode ir para o céu, não pode ter Deus aqui. Só vai para o céu que tem Deus dentro de você aqui. Efésios 1.13 diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. De quem vai para o céu. O novo nascimento é necessário. Deixa eu te mostrar outro versículo, para a gente não perder muito tempo aqui. Vamos para a primeira carta de João. Primeira, João. Primeira carta de João, capítulo 5. Rápido no gatilho. Isso é palavra que surge na oração de manhã. Quem está aqui já tem os espólicos. Incrementou, melhorou, mudou outras coisas. Mas já está ligado, não é, Rocha? Primeira João, capítulo 5, versículo 4, diz assim. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Dá um pulinho para o versículo 18. Versículo 18. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o protege. E o maligno, não pode tocar. Então, a Bíblia fala. Jesus falou do novo nascimento. Agora, o próprio João, que escreveu o Evangelho de João, escreve a sua primeira carta. E na sua primeira carta, ele relembra, ressalta, o que Jesus disse, é necessário nascer de novo. E aquele que nasceu de Deus, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, é a fé que Deus deu a ele. Ei, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E não permite que o maligno possa tocar. Mas, pastor, todo mundo nasceu de Deus. Vou provar que não. Abra em João, capítulo 1. Eu garanto que essa que ele lembrou agora foi o Espírito Santo. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 10 e diante. Aquele que é a palavra esteve no mundo. E o mundo foi feito através dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo de Israel. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creram em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas nasceram de Deus. Então, essa parte aqui, ela anula todo e qualquer pensamento. De que todo mundo é filho. Ele veio para um povo exclusivo. O povo não quis. Aí, agora, o que foi que fez? Olha. Mas aquele que crê no meu nome, eu vou dar o direito de se tornar. Direito de se tornar, mostra que as pessoas não eram. Direito de se tornar, mostra que ninguém era antes dele vir fazer o sacrifício e dar esse direito. Aí, ele fala no capítulo 3, que nós já lemos. O que nascer da água e do Espírito. Água é uma simbologia da palavra. E a palavra não é essa que está falando, em João capítulo 1. Diga, é Jesus. E do Espírito. Então, existe um novo nascimento. Que não envolve nada físico. Porque quando as pessoas nascem de novo. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura. Nada disso muda. Mas o que é que muda, então? Vamos para o versículo mais conhecido. Segundo a Coríntia 5, 17. Segundo a Coríntios. Tem algo aqui que você vai fechar com todos os versículos que eu falei. Segundo a Coríntios 5, 17 e 18, ele diz assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez de novo. Preste bem atenção. Cristo falou que havia uma necessidade de nascer de novo. Um mestre que ensinava a lei disse como pode. Um homem voltar ao vento da mãe e nascer de novo. Ele disse, ei. Não é mais dessa forma. É da água e do Espírito. E aqui se disse quem está em Cristo. Por que quem está em Cristo? Ele não disse? Aquele que creu nele, ele deu o direito de se tornar. Aquele que creu nele, ele deu a legalidade de ser. Filho de Deus. Mas preste bem atenção. Olha o versículo 18. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. E nos otorgou o ministério da reconciliação. Observe que eu li em 1 João que aquele que é nascido de Deus. Preste bem atenção. 1 João. Aquele que é nascido de Deus. Eu li em João capítulo 1, versículo 13. Aquele filho que não nasceu da carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lemos João capítulo 3, versículo 6. Aquele que não nasceu de novo, não vai ver o reino de Deus. Em todos os versículos que eu li até agora. Deus está envolvido. Por quê? Porque ele foi o responsável de trazer o novo nascimento do homem. Com que intenção? Para se reconciliar. O homem perdeu pelo pecado. Deus mandou Cristo vir derramar o seu sangue. Para ter o homem de novo perto dele. Aliançado com ele. Intimidado com ele. Ok. Isso nós sabemos. Vocês já sabem. Mas após tudo isso acontecer. Há uma mudança como diz. No versículo 17 do capítulo 5, 2 Coríntios. As coisas velhas se passaram. Eu sempre acrescento. Inclusive. Meu antigo estilo de vida. E tudo se fez duro. Quando eu falar. As coisas velhas se passaram. Aí você fala assim ó. Inclusive. O meu antigo estilo de vida. Amém. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez. Ou seja. Para Deus. Se conhece uma pessoa que nasceu de novo. Que é dele. Pelo seu espírito. Mas o homem só conhece. Quem nasceu de novo. Pelas suas atitudes. Pela forma que anda. O pastor. Só conhece. Quem nasceu de novo. Quando ele está lendo. Quando ele está orando. Quando ele não peca mais. Quando ele está no culto. Vai na célula. Tem prazer em evangelizar. Quer ganhar a vida para Cristo. Quer curar enfermo. Quer expulsar demônio. E quer ir morar no céu. Se eu não vejo isso em você. Eu não vejo um cristão. E olha que tudo que eu disse. Eu tenho um baixo para falar agora. E um atrás do outro. Vou repetir. Deus. Vê uma nova criatura. Pelo seu espírito. Os homens. Vê uma nova criatura. Pelas novas atitudes e estilo de vida. O pastor. Vê uma nova criatura. Para quem está lendo. Orando. Não peca. Quer evangelizar. Quer ganhar almas. Quer estar no culto. Quer estar na célula. Quer curar enfermo. Expulsar demônio. E quer morar com Deus. Diga para você irmão. Se o seu pastor. Não vê isso em você. Ele não te vê como cristão. Mas por que pastor? Porque são as bases bíblicas. Para o mundo cristão. Não é porque eu tenho que ver assim. É a base. E você quer ver. Vamos mostrar. Eu estava em casa. Eu acho que é muito bom você orar. Você tem que aprender irmão. A viver. Na direção do Espírito. Olha. Eu fiquei sabendo. Há mais de dois meses. Que eu vou pregar no aniversário do Misericórdio. Eu não preciso de uma pregação ainda. Estou esperando um tempo. Para sentar com o Espírito Santo. E ele me dizer. O que ele quer que eu pregue lá. Mensagem não falta. Mas tu não pregue qualquer coisa não irmão. Você precisa aprender. E andar na direção. Diga. Eu sou cristão. O Espírito também tem em mim. Diga a palavra disso. Que quem é guiado pelo Espírito. É filho de Deus. Como é que o Espírito guia a minha vida? Eu ando como eu quero. Eu ando como eu acho. Fazendo o que me dá na cabeça. Você não é cristão não. Por que Deus lhe deu essa palavra apóstolo? Pelo déficit de pessoas no culto. Culto de quinta-feira está virando uma célula. E muitos não estão trabalhando. Nem estudando. E nem doente. Pergunta para o teu irmão. E aonde estão? Que não estão na casa do Senhor. Adorando o seu Deus. Oxente. Sou pastor. Sou o que é Bíblia. Eu sou o que é carne. E sou o que é espiritualidade. Um cristão espiritual não quer perder nada. Sim ou não? Um cristão espiritual não quer perder nada. Culto de quinta. De domingo você vê. E muitos estão em casa. Eu não sei aonde. Quase que eu entro em outra mensagem. O tempo da apostasia. Mas deixa para outro dia. Porque a apostasia segundo Paulo aos Tessalonicenses. É o sinal do aparecimento do anticristo. Paulo falou. Não se preocupe com o anticristo. Porque antes dele chegar. Virá apostasia. E o que é apostasia pastor? Diga esfriamento espiritual. Diga. O povo não quer ler. Não quer orar. Não quer adorar. Mas quer ir para o céu. Vai. Não quer ir para o céu. Não quer ir para o céu. Sinal de frieza espiritual. Não lê e não ora. Jejuar é impossível. É um palavrão. Jejuar é um palavrão para ele. Então se não tem oração e leitura. Pergunta para o teu irmão. Vai fazer o que na igreja? O que é? Qualquer outro lugar. Até abominável aos olhos do Senhor. É mais atrativo do que está na igreja. Mas por que? Porque está fraco. Não está se comportando como um cristão. Como uma pessoa que nasceu de novo. A palavra não diz que é só nascer de novo não. Diga as coisas velhas. Ficou para trás. É um novo estilo de vida irmão. Cultuar a Deus. Desde que eu me converti há 20 anos. É um prazer. Todo final de semana. Quinta-feira eu voltei ao culto. Pedi para minha esposa me liberar. Porque lá eu rejuntei. Quinta-feira passada. A parte de baixo todinha. A parte do andando lá em cima. Então eu subi. Desse irmão estava andando. E Gabriel. Ele tem medo de subir? Aquele caba macho ali. Aí eu com o joelho desse jeito assim. Sobe e desce. Sobe e rejece. Aí eu vi o Karate Kid. O primeiro Karate Kid. Que faz assim. Limpando para cá. Errando. Você mela de andando. E você volta limpando para cá. E os braços. Os braços estavam aqui. E o sol todinho nas costas. Minha filha. O homem está ficando velho. Deixando ele em casa. Cansado. É por isso. Quando eu volto um culto. É por isso. Cansado. Só estava eu e ele. Ele ficou em morte. Eu fiquei em cima. Sobe e andamos. Desmonte e andamos. E monta. Graças a Deus. Sexta-feira. Até meio-dia. Ficou eu e o Ebson. A gente terminou lá de cá. Todo mundo. Rapidinho. Eu e o Ebson. Mas ele foi embora. No meio-dia. Eu fiquei à tarde sozinho. Lá em cima de novo. Só o andamos. Descantamos. Eu e Nina. Eu e Nina. Pai me deu um negócio. Lá em cima. Nerecia que era mais não. Era Nina que ia ver Nina. Nina subia lá. E me dava o negócio. Quando a mãe chegou. Tá gostando do que aí? Deixaram aqui. É minha ajudadora. Nina chegou em casa. Nunca vi isso não. Chegou em casa. Foi no carro. Tomou bem cama. Eu digo. Vou levar a palavra todo dia. Porque ela quer virar no monte. Se deixar. Já sei o que eu vou fazer. Obra comigo, minha filha. Então. Eu cansei. Por isso voltei quinta-feira. E você? Por que não veio? Por que não veio? Porque estava bem espiritualmente? Você encontrou um lugar melhor para ficar do que na casa do Senhor? Um ambiente melhor do que esse para estar? Amizades e companhia melhor? Diga para você, irmão. Cuidado nisso. Jesus. Está voltando. Eu estou preocupado com isso aí. Eu não penso que eu vejo essas coisas e fico perdido, não. Eu vejo essas fotos. Eu cobro da liderança. Eu acho que ele cobra de vocês também. Por que eu sou falha? Diz apóstolo. Porque eu não posso ser negligente com a obra do meu Senhor. Eu não posso ser falho. Nem omisso. Nem relaxado. Nós não cuidamos de bicho. Cuidamos de pessoas. De famílias. Que merecem toda a atenção. Mas Deus sabe. Que fazer. Nós estamos fazendo. E Deus sabe. Que quando uma pessoa não quer. Não há quem mude sua cabeça. Nem ele mesmo pode forçar. Então acorde. Enquanto é tempo. Os dias. Estão se aproximando. Vamos ver. Biblicamente falando. Atitudes de novo comportamento. De novo crente. Vamos lá para Atos capítulo 9. Não achei nada melhor. Do que a vida. Do apóstolo Paulo. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Eu ia pular. Mas são apenas poucos versículos. Vamos ler. Atos capítulo 9. Versículo 1 em diante. Entre a mente Saulo. Ainda respirava ameaças de morte. Contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que. Eventualmente encontrando ali. Homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. A Cristo. Estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto. Entretanto durante sua viagem. Quando se aproximava de Damasco. Subitamente uma intensa luz. Vinda do céu. Resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe afirmava. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Ao que ele respondeu. Quem és Senhor? E ele disse. Eu sou Jesus? A quem tu persegues? Contudo. Levanta-te. E entra na cidade. Pois lá. Alguém. Te revelará. O que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo. Na viagem. Caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz. Mas ninguém. Viam. A ninguém viam. Saulo ergueu-se no chão. E abrindo os olhos. Não conseguia ver coisa alguma. Então. Guiado pela mão. Foi conduzido até Damasco. Por três dias. Esteve cego. Durante os quais. Não comeu. Nem mesmo. Bebeu. Aqui é o início da história de Saulo. Começa no capítulo 8. No finalzinho. Quando o povo coloca a roupa de Estevão. Nos pés dele. E ele autoriza a morte de Estevão. Observe que. Aqui no final. A palavra diz que. Por três dias. Nem comeu. Nem bebeu. Talvez você possa pensar. É porque ele estava preocupado. Com medo. Não sabia o que estava acontecendo. Vamos ver. Versículo 10. E havia em Damasco. Um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Diante do que. Prontamente respondeu. Exime aqui Senhor. Então o Senhor lhe disse. Apronta-te e vai. A rua. Que se chama Direita. E procura na casa de Judas. Por um homem de Tarso. Chamado Saulo. Eis que ele já está. Eu não ouvi. Saulo já estava. Então. Três dias sem comer. E sem beber. Não é porque estava com medo. Ou preocupado. É porque ele já estava. Em oração. Diga para os seus irmãos. Sinais. De quem nasceu de novo. Ele não esperou um discipulado. Uma escola do avivamento. Um encontro. Um reencontro. Para começar. A se aproximar de Deus. Em oração. Assim que ele entendeu quem era. Assim que ele sabia. Que era Jesus. Que ele perseguia. No seu coração. Já houve uma convenção. E ao se converter. Ele não perdeu tempo. Ele entrou em jejum. E em oração. Jesus disse. Olha Ananias. Quando tu encontrar ele. Ele já está orando. Um novo convertido. Então vamos apressar os passos. Seis meses. Um ano. Dois. Três. Como está a sua vida. De oração. Você só ora por necessidade. Só ora porque está precisando. Só ora por aflição. Para pedir alguma coisa. Ou você ora a Deus. Porque você quer ter comunhão com Ele. Nasceu de novo. O desejo. Orar. E não para por aí. Versículo 20. Logo após. Saulo começou a quê? Meu Deus. Diga para você irmão. Você faz esse colo de alivamento? A gente quer escalar um abençoado. Para pegar uma luta. Não pastor. Não estou pronto. Não. Pronto. Ei. Ananias foi lá. Pastor Wagner. Orou por Ele. As escamas caiu. Ele comeu e bebeu. E depois. Já foi pregar. Diga. Sinais. De quem nasceu de novo. Acontece com o senhor. De vez em quando. Botou alguém para pregar na célula. Eu não. Diga para você irmão. Irmão. Pregar a palavra. É um direito. E obrigação. Quando alguém da célula lhe convidar para pregar a palavra. Isso não pode ser um espanto para você. Eu. Sim. E você. Você é um cristão. Nasci de novo. Onde o Espírito habita em você. E já capacitou você. Diga para você irmão. Agora falta. Interesse. Estudar. Pesquisar. Aprender. Para ensinar. E você não tem que aprender muito como os pastores de liderança. Não. Fica maravilhado. Porque o endemoniado de Gadara. Que tinha legiões de demônio nele. Após o Cristo expulsar os demônios. Ele queria acompanhá-lo. Cristo. Não. Sua carreira de ministro começa agora. Quem é o ministro? É o que ministra a palavra. Quem é o ministro? É o servo do corpo. Sua carreira de ministro começa agora. É Jesus. É. Eu começo por onde? Na Paradecápolis. É um conjunto de dez aldeias. E eu faço o que? Pregue a palavra. Jesus me dá um tema. Vou dizer. O tema da sua pregação é a sua vida. Ok. Vocês lembram quem eu era? Lembro. Olha como eu estou. E o que foi isso? Jesus. Diga para o seu irmão. Todo cristão. Novo nascido. Tem um tema como esse. Mas o endemoniado de Gadara não perdeu tempo. Ele fez. Eu vou. Pergando para o teu irmão. E você? A bronca é essa. Se converteu hoje. Três dias para conversar. Jejum e oração. E quando chega Ananias. O homem está buscando a face do Senhor. Recuperou-se. Comeu. Recuperou. Viste. E agora? Agora eu quero pregar. Agora eu quero pregar. Agora eu quero pregar. Agora eu quero pregar. 21. Todos. Todos. Quando ouviam. Ficaram atônitos. E perguntaram. Ora. Não é este o homem que em Jerusalém. Buscava destruir. Aqueles que invocaram o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia. Eita. Diga para você, irmão. Atitudes? De quem nasceu de novo? Se fortalecer no Espírito? O que você lê, irmão? Quanto tempo você lê? Está lendo o quê agora? Qual é o livro que você tem? Uma vez, um certo pregador disse. Eu conheço a vida do ministro quando eu conheço a sua biblioteca. Você investe mais em açaí ou em livro? Açaí, eu peguei pesado. Açaí não, peraí. Outra coisa. Açaí eu peguei pesado. Não tem como disputar com ele. Eu não é, irmão. Você investe na sua vida espiritual? A palavra diz. Paulo jejuou, orou, pregava e estava se fortalecendo no Senhor. Continua. Se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco. Ao comprovar que Jesus era o mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus se espreitavam as portas na cidade. Na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo. Epa. Pelo amor de Deus, não. Eu lhe direi, Kadosh. Porém, o quê? Os discípulos de Saulo. Sabia discípulo? Uau. Diga sinais de quem nasceu de novo. Fazer discípulo. Pergunta para o teu irmão, tem quantos mesmo? Tu já tem quantos? Quantas vidas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas você cuida dela como um bebê espiritual? Acompanha, ensina, se preocupa, ora. Vai lá. Quando ela está caindo, levanta, traz para a igreja, para a presença. Quantos mesmo? Paulo já tinha discípulo. E não estava em sua cidade. Damasco não era na cidade dele. Ele estava indo para lá, para aprender a matar os cristãos. Os discípulos. Pergunta para o teu irmão e podem. Não era para mim não, era para ela. E pode fazer discípulo, sem passar pelo encontro? Pergunta para ele, pode. Pergunta para o Paulo Ferrer, encontro? Isso é vida de quem nasceu de novo. Quem não se preocupa com isso, não conheceu Cristo ainda não. Não está vivendo ainda não. E o pior? Ou o melhor? Para mim é melhor. Cristo vem. Ele vem. Você se preparando ou não, vivendo ou não, cumprindo sua obrigação ou não, Ele vem. Seu dever é se preparar. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4, versículo 8. Que o Senhor vai dar a coroa de justiça a todos que amam a vinda do Senhor. Não é os que esperam. Os que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, versículo 8. Aos que amam a vinda. Amam a vinda. Quem ama a vinda do Senhor, não está mais amando esse mundo e nem o que Ele oferece. 26. Assim que chegou a Jerusalém, Paulo procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Salmo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho, Salmo vira o Senhor. Que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado, aleluia, em o nome do Senhor, com poder e coragem. Novo convertido. Eu não quero pregar. Eu tenho medo. E Paulo ainda novo, com poder e coragem. Por que ele com poder e coragem? Porque jejuava, orava e se fortalecia. E assim, Salmo permaneceu com eles. E caminhava com liberdade em Jerusalém. Proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega. Contudo, eles procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegando ao conhecimento dos irmãos, conduziu-nos até Cesaréia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passou por um tempo de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo. A igreja crescia dia a dia em números. A igreja vai crescer, Kadosh. Quando o povo tiver coragem de evangelizar, aí a igreja vai crescer em número. Quando o povo começar a ir para a selva com desejo guiado pelo Espírito. Eu quero ganhar vida para Jesus. Eu quero expulsar os demônios. Eu quero tirar as pessoas das drogas, do alcoolismo. Restaurar os casamentos. Quando isso acontecer, a igreja vai crescer em número. Sinais de quem nasceu de novo. Com todo o respeito. Se alguém falta um culto por opção para ficar em casa vendo que não presta. Como ela vai se preocupar com vidas? Como ela vai querer restaurar as pessoas? Se tem algo mais importante até do que o culto. É difícil, igreja. Meditei nisso aqui. Eu passei o dia meditando nisso. Como pode, Senhor? As pessoas têm meios, porque graças a Deus nós damos meios, condições de você aprender a palavra. Tivemos uma vida exemplar, puxamos líderes, diaconato, ministros, supervisores, todos na linha. Perfeito nem eu e nem ninguém. Mas crescendo a cada dia. A igreja sabia. O que falta para você pegar junto? E querer contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Estava crescendo. Porque pessoas como Paulo nasceram de novo. E foram para cima. Orar, ler, jejuar, se fortalecer, pregar a palavra, ousadia, poder, coragem. Eu quero, manda eu. Me bota nessa escala. Eu quero fazer. O que entenda? Eu estou aqui, pregando a palavra hoje. E você pode me ver aí. Rapaz, quero chegar ali onde eu posso estar. Amém. É fácil, não é difícil. Você pode chegar aqui. Mas deixa eu te falar de novo que o principal da vida de um ministro não é estar onde eu estou hoje. Eu já falei. Cinco por cento do meu ministério é aqui, pregando para você. Se aqui onde eu estou hoje, é o resultado de uma vida. De busca, de permanência, de sofrimento, de acreditar, de passar por cima de tudo, de não baixar a cabeça, não desistir. Me trouxe, me trouxe até aqui. Mas isso aqui. Eu não comecei aqui. Ele começou na praça. Então, vamos deixar muito lindo, muito bonito para o Senhor. Um lugar confortável para nós. Mas não pense que isso aqui é o evangelismo de um ministro. Isso aqui é uma reunião de crente. Para adorar o Senhor. Um local consagrado a Ele. Para prestarmos culto. Não queira basear a sua vida nisso aqui. O que Netinho está fazendo agora, maravilhoso. Mas não salva a Ele. Não salva. Se Ele não vê como um cristão dedicado. Lendo, orando, pregando, sabe? Genjoando e cumprindo os deveres de um novo nascido. Ele fica de fora. Mesmo tocando o teclado de cabeça para baixo. Tocando mais do que a Beethoven. Vou lhe chamar de Beethoven agora. Eu estar aqui pregando a palavra. Se eu não viver a vida de um novo convertido. De um novo nascido. Eu também estou fora pregando ou não. É bom estar aqui. Eu quero incentivar você a querer estar. Queira crescer para pregar a palavra. É muito bom. Mas existem as tarefas que muitos não querem fazer. E eu fiz e faço. E quando você não chega aqui. Pregue na célula. Pregue no trabalho. Pregue na escola. Pregue na rua. Pregue para o seu vizinho. Diga para o seu irmão. É um treinamento. É um teste. Até chegar no altar da igreja. Muitos falam. Olha o biquinho. Não quero não. Só quero se for lá. Tem a jeito. Acaba a marcha. Diga para o seu irmão. Não queira pular os estágios. Você vai chegar aqui. Mas primeiro tem que passar pelos outros. Vamos continuar no novo convertido Paulo. Capítulo 13, por favor. Novo convertido Paulo. Capítulo 13. Aqui já não era mais novo convertido, né? Aqui, com os historiadores, tinha-se passado já uns 13 anos. Há dos capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome. Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador. E Saulo. Preste bem atenção. No início do versículo, diz que havia profetas e mestres. Diga para o teu irmão. E Saulo. Já estava no meio. Já estava lá. Diga. Uau. Foi progressivo. Diga. Foi progressivo. Que crescimento. Que busca. Havia ministros. E Saulo estava no meio. O perseguidor. O matador de crente. Aquele que fechava as igrejas. Mas também aquele que, assim que se converteu, genjuou e orou três dias para começar. Fala para o teu irmão. Para começar. Aquele que não esperou muita coisa para empregar. Para levar a palavra. Para correr riscos pelo evangelho. Foi para a rua. Porque não tem uma igreja como essa. Encarar as pessoas. Capítulo 13. A Bíblia diz. Profetas e mestres. Ministros. E Saulo estava no meio. Versículo 2. Enquanto serviam. Adoravam. Aleluia. E jejuavam. Ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou. Separai-me agora. A Barnabé e a Saulo. Para a missão. A qual vos tenham chamado. Então. Depois de tempo. Crescendo. Fortalecendo. Ensinando. Ministro. O Espírito Santo. Agora. Diz. Separa ele. Diga para o seu irmão. Não se separe. Diga. Jesus. Não gosta do divórcio. Paulo não se separou. O Espírito Santo disse. Separe ele para mim. Diga para o seu irmão. Não se lance. Deixa Deus te lançar. Separa eles para mim. Para a missão a qual tenham chamado. Versículo 3. Diante disso. Depois que jejuaram. E oraram. Lhes impuseram as mãos. E os enviaram. Em Atos. Você já vai ver. As primeiras viagens missionárias de Saulo. Muitos lugares. Muitas coisas. Depois de Atos. Conte aí. Romanos. Primeira Coríntios. Segunda Coríntios. Gálatas. Efésios. Filipenses. Colossenses. Primeira e segunda Tessalonicenses. Tito. Não. Primeira Timóteo. Segunda Timóteo. Tito. E Filemon. Tudo o que ele escreveu. Eita. Não posso deixar de atribuir a ele. Hebreus. Porque todos os estudiosos falam. Que a carta aos hebreus. É uma carta anônima. Não tem autor. Porque se Paulo dissesse que era ele. O povo de Israel. Não ia aceitar. Mas pelos ensinamentos. Dá para se entender. Que Paulo foi o autor. A carta aos hebreus. Depois disso. Ficou. Tiago. Escreveu uma carta. Primeira Pedro e segunda Pedro. As duas cartas de Pedro. Primeira, segunda e terceira João. As três cartas de João. Judas escreveu a dele. Apocalipse e João. 70% Do Novo Testamento. Quem escreveu. Foi aquele. Que se converteu. E logo de cara. Três dias de jejum e oração. E assim que a cama caiu. Saiu para pregar a palavra. Enquanto eu estudava. Lendo o versículo aleatório. Hoje na Bíblia. Eu vi um versículo que diz. Que Deus não se agrada do remisso. Sabe o que é o remisso? É o preguiçoso. É o desleixado. É o relaxado. Desorganizado. Que não bota a mão no arado. Eu lembrei porque o pastor Flaviano. Pregou uma vez acerca disso. E ele falou. Essas palavras. Essas definições. Ficou. Quando eu li o Edgar. Cheio. Quando eu anotei. Já perdi. Oxa do novo. Deus não tem prazer. Deus não tem aliança. Deus não envia. Quem está assim. Prostado no canto. Disposição para fazer o que é seu. Seu trabalho. Seu mantimento. Seu negócio. Sua vida. Mas do reino zero. Do reino nada. Do Senhor nada. Fora em mim. Aposto foi um negócio que Deus me disse há muito tempo. Cuide do que é meu. E eu cuido do que é seu. Testemunho que eu disse a vocês de sexta-feira. É Deus cuidando de mim e da minha família. Porque eu não estava na rede dormindo não. Eu estava aqui no sol trabalhando. Sozinho. Eu e Gabriel. E Mozesinho que foi embora. E o Ebs. Ficamos até mais tarde. Senhor. Tudo está em tuas mãos. A moça. E a mulher desde de manhã. A graça do Senhor está nos favorecendo de forma sobrenatural. Já chegou. Ela disse. Calma. Tá bom. Estou esperando. Mas não deu negócio não. Meu filho. Rapidinho. E ela liga. Não disse. Eu disse. Eu sei. Meu filho. É isso. Não temos espaço para estar reclamando. Criticando. Blasfemando. Está tudo bem. Tudo bom. Tudo maravilhoso. Com Jesus não tem nada ruim. Na presença de Deus. Até tristeza. Solta de alegria. Nada está ruim. Nada. Está tudo bem. Tudo bem. Se sua vida é de Cristo. Se você nasceu de novo. Se você é dele. Serve a ele. Chegou a hora de acordar. As pessoas estão precisando da igreja. Nós temos nos movido de tudo. Todos os jeitos. Formar a pessoa para as células. Tem aula. Para o ministério. Tem aula. Para o diaconato. Tem aula. Para a louvor. Também tem aula. As células. É um campo aberto. Missionário. As células. É um lugar de oportunidade. Para quem quer. Eu quero aprender. Eu quero falar. Chico. Eu quero pregar. Léo. Minha vez. Sim. Agora minha vez. Davi. Cristo. Deixa eu dar uma palavra na tua célula. É. Peça. Queira. Peça. Vai na minha casa. Aposto. Eu quero fazer uma pregação. Bora. Senta aqui. Qual é o tema? A gente faz na hora. Eu vou lhe ajudar. Eles também vão ajudar. Mas só se ajuda quem quer. Quem não quer. Fica para lá. A gente faz. Mas acorda. Enquanto é tempo. O que fez Paulo ter uma convicção no espírito. Como eu falei em 2 Timóteo 4.8. Agora. O justo juiz. Me entregará. A minha coroa da vida. Mas antes do versículo 8. Ele começa a dizer no versículo 6. Timóteo. Estou sendo oferecido como sacrifício de imbação. Eu combati o bom combate. Guardei a fé. Encerrei a carreira. Aí ele fala no 8. Agora. O justo juiz. Me entregará. A coroa da vida. E ele fala. Não só a mim Timóteo. Mas a todos. Que amam. A vinda. Do Senhor. Irmão. Quem ama. A vinda do Senhor. Se prepara para esse dia. E olha que eu não entrei. Na área. Comportamental. Eu só entrei. Nas questões. Espirituais. De um novo nascido. Mas eu não entrei. Viu. Assistir coisa errada na internet. Falar palavrão. Andar em lugar errado. Dar mal testemunho. Dar lugar a Satanás. Eu nem entrei nisso. Mentira. Engano. Blasfema. Ódio. Falta de perdão. Raiva. Gente de mão. Pão duro. Que não abre a mão para nada. Pode mergulhar no alto mar. Com sorrisal. Que não reparte. Não dá. Não abençoa. Eu nem entrei nesse lado. Era para entrar, né? Eu só entrei nas obrigações de um cristão. Diga ler. Diga ler. Orar. Jejoar. Evangelizar. Pregar a palavra. Estar nos cultos. Nas células. Só falei isso. Isso está tirando o jeito do céu. Imagina você entrar agora no outro lado da carne. Que é o lado do pecado. Porque quem não tem essas coisas está fraco. Para quem está fraco. Perto está. De ficar doente. E quem fica doente. E não se cuida. Morre. É assim que muitos morrem espiritualmente. Eu nem entrei nisso. Que não dá mais tempo. E nem tive direção para isso. A gente para por aqui. Aleluia. Deus é bom? Fique de pé em nome de Jesus. Sabe aquela palavra que você. Preste bem atenção. Não pesquisa muito para fazer. Aquela palavra aqui é muito bom. Como o Espírito Santo já criou. Então meu filho. Fale só isso aqui. Só segui a direção. Por isso que eu disse. Que eu não fiz pregação. Estava tão vivo dentro de mim. E olha aqui pela manhã. Na quinta-feira. A gente entrou nessas questões. Novo nascimento. Entramos em Efésio 4. Entramos em Colossenses capítulo 3. Entramos em Gálatas capítulo 5. Aqui na oração saímos estrichando. Um por um. Abra aqui. Abra ali. E eles foram abrindo. E eu pensei. Que o Espírito Santo. Ia me fazer entrar nisso. Colossenses capítulo 3. Começa dizendo aqui. Olha. Já que morreste por pecado. E fosse ressuscitado com Cristo. Pense nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Evangelizar é coisa do alto. Eu quero que a igreja me responda. Por favor. Evangelizar é coisa do alto. E curar os doentes. E curar os doentes. Puxar os demônios. Restaurar famílias. Eu nem entrei nesse lado. Versículo 5. Colossenses 3.5. Faça morrer. Vossos membros terrenos. A cobiça. Prostituição. A mentira. Ele falou outras coisas. Por onde vem? A ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Valeu, irmão. Está lá. Tem muita gente desobedecendo. Sem saber. Não conhece a palavra. Ou conhece. Mas está fraco. Está morto. E a Bíblia diz. A ira de Deus. Vem sobre essas pessoas. Está lá. E Efésios capítulo 4. Vai do 17 até o 32. Ele começa dizendo que. Olha. Vocês não foram chamados para viver que nem os gentios. Com a mentalidade. Mergulhada nas trevas. Insensíveis. A voz de Deus. Não foi isso. Que aprendeste. Em Cristo. Aí ele começa. Olha. É madeira de todo lado. E se você. For observar. Eu falei. Eu listei para você. As cartas de Paulo. Paulo não escreveu carta para a cidade. Ele escreveu para a igreja que estava naquela cidade. Ele estava falando com um crente. Que estava saindo do propósito. Que não orava mais. Que não lia mais. Que vivia envolvido em problema. Em confusão. Em mentira. Em engano. Em tanta coisa errada. Mas só não vivia envolvido com as coisas do Senhor. Essas cartas servem para hoje igreja. Leia isso. Leia esse alimento. Se fortaleça dela. Para você se manter na linha até os dias de hoje. Parece que eu não trouxe nada de outro mundo não. É a mensagem mais simples que Deus quer que a gente entenda. Mas do que vale irmão. Eu trazer uma mensagem tão poderosa. Vivendo. O tema da mensagem é. Introspecção espiritual. O que é isso? E introspecção? Você sabe o que é? Introspecção. Significa se aprofundar. Mergulhar. Ir mais profundo no espiritual. Não irmão. Como é que eu vou ensinar essas coisas? Sei que a gente não está nem fazendo a base. A base é. Diga ler. Orar. Jejuar. Evangelizar. E cultuar. Como? Como entrar? Em nome de Jesus. Acorde. Acorde. Faça a sua parte como cristão. Viva como cristão. Ora irmão. Amanhã às sete e mais eu estou aqui orando com o Chico. Imagina irmão. Terça-feira as mulheres. Amanhã na minha casa. Às sete e meia. Reunião só com as mulheres. Liderança. Os homens vão sair comigo. É uma missão. No final eu quero falar com vocês. Com uma missão nossa. As mulheres. Sete e meia. Sheila já falou. De mulher para mulher. Não é Marisa não. Com Sheila. Marisa. Sheila. Sheila. É uma. Ainda bem que não tem de homem para homem. É chamado. A macharada santa. A gente não para. Vou trabalhar aqui amanhã. Eu e o Gabriel. E quem tiver. De noite. Tem coisa para fazer. A gente não para. O reino não para. Ei. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar não irmão. Porque o inferno não presta. Porque Deus não está lá. Aonde Deus não está. Não é lugar para você estar. Sim ou não? O que você tem me corroído por dentro? Não toque nada não irmão. Não toque nada carnal. Físico. Pelo espiritual não. Nessa vida tudo passa. Tudo vai se acabar. É. Está dizendo a você. Já sei o que renunciei nessa vida. Eu e essa mulher. Já sei de quem eu abri mão. Nome de Jesus. Ele pode voltar hoje irmão. Ele pode voltar hoje. Para buscar a sua noiva. Desde que eu era pequeno. Minha mãe dizia. Jesus está voltando meu filho. Agora eu que digo. Jesus está voltando. Hoje eu te falava assim. Já dá logo o recado da minha sogra. Ela me falou ali na porta. Eu esqueci. Ela já mandou a carta. Isso é um bilhete. A minha sogra. Essa mulher dedicada a obra. Ela botou no coração. Em fazer bazar. Em fazer dia da beleza. Para abençoar a construção. Abençoar a obra. Ela sempre. Ela não para. Ela não para. A senhora vai para o céu. E ela pede. Ela avisar que sábado agora. Dia 17. Vai ter um dia da beleza. E um bazar. Tudo aqui. Tudo aqui na igreja. E a intenção. O que a senhora arrumar é de dinheiro. Vou guardar para as cadeiras. Diga ela não. Há um desejo no meu coração. Quando você entrar com sua família aqui dentro. As pessoas pisarem aqui. Elas vão dizer. E tem uma igreja dessa aqui. Você vai dizer. Tem. Porque Deus é bom. Diga para os irmãos. Você merece o melhor. Diga ar condicionado. Cadeira confortável. Piso de excelência. Carpeto no altar. Os melhores instrumentos. Está ficando pronta a estrada com seus filhos. Para você aprender. A lanchonete para a gente tomar açaí junto. Vou liberar açaí em geral. Eu não vou embora para canto nenhum. Sem ver. Tudo que Deus me disse que ia fazer aqui. Eu não vou. E está acontecendo. Mas diga para os irmãos. Mas se a gente se juntar. Vai ser mais rápido. É irmão. Tem hora que eu preciso de ajuda. Estou ficando velho. O corpo cansa. Eu penso todo dia em muita coisa. Coitado da minha mulher. Menino. Deixa eu pensar. Eu estava aqui. Estava dando coisa. E já. Já. Tem que vir logo. Sei lá. Cristo está voltando. A gente vai embora. É o desejo. Eu não penso mais em outra coisa. Não desejo mais em outra coisa. Não é a vida. O negócio agora é querer ver o povo crescer. Mandar o povo embora. Viver a palavra. Desenvolver outro. Ver crescer. Minha vida é essa. Abre mão de tudo para viver isso. Eu e ela. Eu vou ver acontecer. A ceia. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Que ele entregou o que recebeu do Senhor. Na noite que foi traído o Senhor. Pegou o pão. Partiu e disse. Esse é meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Depois o cálice. Diz que é meu sangue derramado. Em favor de muitos. Bebei em favor de mim. Depois Paulo começa uma orientação. Porque eles estavam celebrando de forma errada. Paulo começa a trazer ordem de essência. Calma. Olha. Primeiro analise sua vida. Você não pode comer a ceia. Sem entender o que é o corpo do Senhor. Você deve entender o que é o sacrifício. O que ele fez. Discernir essas coisas. Quem come ou bebe em pecado. É culpado do corpo. Do sangue do Senhor. É. Foi orientação para uma igreja. Que embora estava crescendo nos dons. Estava entrando na cardalidade. Eles faziam um banquete. Enquanto outros não tinham nada. Eu acho melhor. Eu gosto do versículo. Eu uso ele. Quando a gente está com os irmãos. E o povo está querendo comer. Eu digo. Tem que ler. Primeiro é Corinto 11.34. O povo 11.34 é. Quando chega lá. Quem tem fome come em casa. Foi o que Paulo ensinou para eles. Paulo trouxe ordem de essência. Isso aqui é uma celebração. Não um piquenique. A maior festa é do Espírito. Por aquilo que recebemos dele. E por que estamos fazendo? Porque ele disse. Façam. Em memória. Em memória significa. Para se lembrarem. De mim. Então como. Cristo entregou a Paulo. Paulo me entregou. Entregou a você. Examine sua vida. Qualquer pessoa pode ser. Ah pastor. Não. Só aquele que entregou sua vida a Cristo. E fez uma aliança com ele. E nasceu de novo. Como eu comecei ensinando no início. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez de novo. É uma nova criatura. Sim. Coma e beba. Ainda não. Não come. Não beba. Por que? Será culpado do corpo e do sangue. Pastor. Eu estou ainda vivendo aquela música linda. De Aline Barro. Havia um homenzinho. Eu tomei troncho. Não come. Não beba. Você não sabe como está a sua vida? Você não sabe que você está sendo indigno? Não está sendo fiel? Não toca na ceia. Jesus consertou aquele homenzinho torto? Vai consertar você também. Não peixe não. Diga para o seu irmão. É santo? É sagrado? E consagrado? Analisa a tua vida. Nós vamos nos julgar de forma alguma. Para mim é uma alegria ver toda a igreja sem ânimo. Por que, pastor? Porque isso mostra que ela está sabia espiritualmente. Quando a metade não se eu fico triste. Porque tem alguma coisa que está impedindo. Amém? Amém, igreja? Amém ou não, igreja? Amém. Corpo de Aconau. Sim, vamos lá. Canda aí, pastor. 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 Abertura